Música Governador José Ivo Sartori participou na manhã deste sábado da Missa Campal da 136ª Romaria, o Santuário de Nossa Senhora do Caravajo, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Cada cidadão e cada cidadão, seja religioso ou não, tem que adquirir, através desse momento, a convivência com toda a comunidade regional que tem, na inspiração de Nossa Senhora do Caravajo, a transpiração permanente daquilo que foi feito aqui, nestes 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que não é apenas um evento religioso, mas é também uma convivência coletiva de todas as comunidades do Rio Grande do país, mas é também um ato cultural que representa a história e a marca, vamos dizer, da construção que foi feita. A celebração, que reuniu 16 mil pessoas, foi proferida pelo Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni. O governador estava acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. A programação do evento religioso se estende aos dias 24 e 26 de maio. Música Música